Oi gente, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda, mas todos me chamam de Duda e eu tenho 9 anos. A música que eu vou tocar eu queria dedicar para as pessoas que estão deixando seu país e sua família. Quer dizer, ou que já deixaram, que vão deixar ainda, né? E o nome dela é Fated e espero que ela encante seus corações. 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 Fated e espero que ela encante seus corações.